Quem foi que disse que só porque você não tem uma maquininha overlock, você não consegue fazer acabamentos perfeitos? Hoje eu vou te mostrar que para ter um acabamento perfeito, você só precisa de uma máquina doméstica. Nesse vídeo eu vou te ensinar 5 técnicas de costura reta para você ter acabamentos impecáveis. E se você está chegando aqui agora e não me conhece, eu sou Ana Célia, sou professora de modelagem corte e costura. E aqui no meu canal Cate Atelier, eu te ensino a arte da costura de um jeito muito simples e muito fácil. Se ainda não se inscreveu no canal, aproveita e se inscreve agora mesmo para você não perder nada do que eu coloco aqui toda semana. E já ativa as notificações para não perder nadinha. E para você que vive me perguntando se eu não tenho apostila para venda, eu tenho a minha apostila do básico avançado, onde você vai aprender a modelagem de um jeito muito simples e muito fácil e toda detalhada. São mais de 300 páginas só de modelagem que você vai aprender muitas, mas muitas peças. Desde saia simples até macacão, blazer, tudo com a modelagem detalhada para você. Para adquirir essa apostila é só clicar no link que está aqui na descrição ou entrar em contato conosco pelo WhatsApp que também vai estar na descrição. Corre para adquirir a sua apostila e começar hoje mesmo a treinar a modelagem de um jeito bem simples e fácil. Eu simulei aqui uma manga, o punho de uma manga e aqui eu vou te ensinar a técnica da costura francesa e vou te ensinar a técnica para embutir a barra, olha. Num punho de camisa, ó, desse jeito que ele fica todo embutido, tudo em costura reta. Vamos à primeira técnica. Eu cortei aqui como se fosse a parte de baixo de uma manga comprida e essa parte aqui o punho. Então, vamos dizer que aqui é a lateral da nossa manga. Vamos começar com a técnica de costura francesa. Primeiro eu vou fazer o fechamento aqui da minha manga do lado direito para cima, assim, ó. Coloco o avesso com avesso e vou fazer aqui, ó, um pezinho de máquina, tudo com costura reta. Então, venho aqui, ó, pelo lado direito e vou costurar. Lembrando sempre de arrematar. Venho costurando, fazendo o pezinho de máquina, assim, ó. Finalzinho, eu arremato. Agora eu vou tirar a metade dessa margem de costura, assim, ó. Deixo só a metadinha, no máximo meio centímetro. Agora eu viro pelo outro lado. Pode levar o ferro para abrir aqui, ó, a costura bem abertinha, bem abertinha, assim. Agora a gente dobra exatamente, ó, no meiozinho da costura e venho novamente fazendo o pezinho de máquina, ó. Arremato. Olha aqui, ó, está bem certinho. E venho costurando assim. E olha só como que a costura fica. E vamos colocar pelo lado direito. E olha só, fica lindo, ó, pelo lado direito. E pelo avesso fica mais bonito ainda. Agora vamos à segunda técnica, que é embutir a costura em um punho. Então eu tenho aqui, vamos dizer que aqui é a barra da manga, aqui é o punho. E eu tenho aqui o punho. Minha costura aqui da manga está linda. A do punho tem que seguir o mesmo padrão. Então a gente vai fazer assim, ó, passa o ferro, marca o meio direitinho, ó, e depois faz isso aqui, ó. Vem, faz assim, ó, desse jeito. Já deixa ela passadinha, que quando virar ela já vira certinho. E vou fazer uma costurinha aqui. Agora não vai ser a costura francesa. Vai ser apenas uma costura reta para fechar o punho. Venho também fazendo o pezinho de máquina, assim, ó, pronto. Desse jeito, acerta as beiradinhas bem certinhas e passa a costurinha. Agora, ó, leva o ferro, faz isso aqui, ó, assim, ó. E fecha o punho desse jeito aqui, ó. Aí agora é só levar o ferro para ele ficar bem passadinho. Olha só, costura fica, ó, totalmente embutida, tá vendo? Agora nós vamos aplicar a nossa manga. Agora eu vou pegar apenas um dos lados do meu punho aqui, ó. Só um dos lados. E vou encaixar aqui, ó, costura com costura. Bem certinho. Coloca o punho para dentro da manga. E vamos passar uma costurinha nessa beiradinha, mas, ó, só de um lado. O outro lado fica solto, ó. Novamente, ó, pezinho de máquina. Pode até descer a agulha antes. Acerta as beiradinhas aqui, ó, bem certinhas. E vem fazendo, ó, pezinho de máquina. Acertando e costurando lá. Assim. Chegou aqui na costura inicial, é só arrematar. E olha só a costura feita. Agora a gente puxa o punho para o lado de fora, assim, ó. Aqui, ó, a gente vem e faz isso, ó. Joga essa parte aqui, ó, para dentro do punho aqui, ó, desse jeito. E eu vou levar o ferro agora, ó, e vou dobrar aqui, ó, essa beiradinha aqui, ó. Um centímetro. Vou dobrar, já para ela cair lá dobradinha, bem certinha. Olha só, dobrado. Agora eu venho e faço isso, ó. Assim, ó. Dobro direitinho aqui. Olha só, levei, ó, o ferro, passei, coloquei os alfinetinhos aqui para não deixar de dobrar. E esse aqui eu coloquei nesse sentido. Para quê? Para que a costura não se desloque. Agora nós vamos passar uma costurinha. Mas para ficar mais fácil, coloca pelo avesso, assim, desse jeito, ó. Coloca a linha. Eu estou usando uma linha de cor diferente para você enxergar. Mas o correto é usar a linha da mesma corzinha do tecido. Vem costurando aqui, ó, devagarinho para quando chegar perto do alfinete, ó. Se for pegar assim, ó, é só você fazer devagarinho. Pronto. Aí agora vem costurando na beiradinha, ó. Assim. E olha só, costura encontrando certinho e o acabamento fica assim, ó, maravilhoso. Do lado de dentro, o punho fica, ó, todo embutido certinho. Aqui a linha está de outra cor, fica destoando. Mas é só você colocar a linha da mesma cor. E agora nós vamos aprender a fazer essa técnica aqui, que é a costura inglesa. Muito usada em camisas. Venho. Agora a margem de costura tem que ter um centímetro. Então vou posicionar aqui na minha máquina, do ladinho aqui, ó, que dá, numa posição aqui, que dá um centímetro certinho pelas marcações da minha máquina. Então venho aqui, ó, costuro, arremato e levo a minha costurinha de um centímetro até lá na barra. Aqui eu simulei, ó, uma blusinha e estou fechando só as laterais dela. Então fechei aqui, vou pegar a margem de costura e vou abrir assim, ó, e vou cortar a metade do lado das costas. Assim, ó. Venho e tiro a metade. Desse jeito. Pronto, ó. Tirei a metade, aqui tá as costas, aqui tá a frente. Agora eu vou abrir assim, ó, vou jogar toda ela pro lado da frente. Esse aqui é o lado da frente. E venho com essa partezinha de trás, ó, vou dobrar em cima da parte da, da parte que eu cortei, assim, ó. E deito tudo pro lado de trás, desse jeito aqui. E venho fazendo a costurinha. E venho costurando bem na beiradinha, ó. Quanto mais na beiradinha, mais bonito fica, ó. Então dobra e venho costurando na beiradinha. Assim. Pronto. Esse é o resultado final, ó. Fica com duas costurinhas do lado direito. E pelo lado avesso fica uma costurinha. Se você quiser fazer ao contrário, também pode. Nossa próxima técnica de costura é essa aqui, a costura rebatida. Por dentro ela fica assim, ó. E por fora, desse jeitinho. Fica maravilhosa e perfeita. Para fazer a costura rebatida, nós vamos deixar margem de costura de um centímetro e meio. Novamente, aqui na minha máquina tem a marcação de um e meio. Vou me direcionar por ela. Lembrando sempre de arrematar e as beiradinhas deixar bem certinhas. Assim. Vou até o final e arremato. Depois de costurado, você leva ao ferro e dobra a metade, ó. Assim. Para um lado e para o outro. Agora eu venho, ó, com a costura bem na beiradinha. Assim, ó. Costuro de um lado, ó. Bem certinho aqui. E depois passo a costurinha do outro lado também. Venho do outro lado e faço a mesma coisa, ó. E olha só o resultado final como fica. E do outro lado fica assim. Você pode até fazer menorzinho para ela ficar mais delicada do que ficou aqui. Nosso próximo acabamento é a costura com o acabamento interno com viés. Que fica maravilhoso desse jeito aqui. Você vai fazer assim, ó. Vai aplicar o viés na lateral ou na beiradinha que você quer fazer o acabamento. Seja na beiradinha de um revel, num cos, numa braguilha. Em todas elas dá para fazer esse acabamentinho com viés e fica realmente lindo, perfeito. Então, eu venho aqui, ó, coloco, aplicando do direito para o avesso, ó. E a costura vem no vinco do viés. Desse jeito aqui. Venho unindo beiradinha com beiradinha e costura no vinco do viés. Agora eu venho, ó, dobro a segunda dobra assim, ó. Bem certinho. E vou fazer a costurinha bem na beiradinha. Desse jeito. Costura. Arremata. E vem costurando, ó. Jogando a margem de costura para dentro do viés e costurando na beiradinha. Assim. Prontinho, ó. Os dois lados já aplicado o viés. Agora eu venho aqui, ó. Iuno lateral com lateral. E vou fazer a costurinha aqui assim, ó. Fazendo. Do tamanho que eu quero. Se é um centímetro. Você pode fazer essa costura antes. Se você quiser. Vou fazer aqui tipo pé de máquina no viés. Agora eu venho assim, ó. E olha só como ficou lindo o resultado final. Olha essa parte aqui da frente. Aqui eu simulei como se fosse uma blusinha. Só que aqui é a lateral da blusa, ó. Tá vendo a blusa e aqui a lateral. Na lateral você pode fazer esse acabamento. Ele vai bem em muitos lugares na peça. Como no cos, na parte interna, como no revel. Na parte da braguilha e nas laterais, ó. Tanto de calça, de saia, de vestido. Tudo fica lindo. Fica perfeito desse jeito. E estão aqui as cinco técnicas que eu te ensinei. Tudo na costura reta. Que você vai fazer só usando a sua máquina doméstica. A costura rebatida. A costura inglesa. A costura com acabamento em viés. A costura francesa. E embutindo punho só na costura reta. Todas feitas na máquina doméstica. Só usando costura reta. Pronto! Acabou sua dificuldade em fazer acabamentos de primeira. Você agora sabe cinco técnicas que vão deixar as suas peças com acabamento impecável. Agora me conta nos comentários qual deles você gostou mais. E se quiser outros vídeos de acabamentos pra você ter suas peças maravilhosas. É só escrever nos comentários eu quero. Que eu vou trazer outros vídeos como esse pra você. Um grande beijo e até a próxima aula! Um grande beijo e até a próxima aula!